No tempo da capa e espada. Onde eu consigo trocar o óleo? Posto Ipiranga. Oi, amor. Shake novo? Amor, agora chega o substituto de refeição. Como assim? Deixa eu te mostrar. Ele possui mais de 8 vitaminas, é rico em proteínas e minerais e enriquecido com sementes de chia. O modo perfeito de reduzir o peso. Amor! Hum. Já me convenci. Shake Pro Active, muito além do diet, ele é saudável. No sabor em chocolate, morango e baunilha. Seu smartphone acaba de ficar mais rápido. Viva o smartphone! Que era um item essencial para as mulheres. Mais um cliente de banco. Mais um associado. De uma cooperativa de crédito e investimento. Com participação nas decisões e nos resultados. Valorize o seu futuro com quem sabe valorizar o seu capital. Juntos, conquistamos mais. Sabe quem pode abrir uma conta no Cicred? Você. Nós! Cicred. Agora em Goiânia. Gente que coopera, cresce. A vida vai passando e de repente a gente se pega olhando ela passar. Os acontecimentos vão consumindo as horas e quando você se dá conta, passou. O que torna a vida especial é quando você decide viver cada momento intensamente. Curta a natureza. Uma caminhada com sua família. Chame os amigos para um churrasco. Pratique o seu esporte favorito. Ou melhor, um que você nunca praticou. E se divirta com isso. Vai brincar lá fora com seus filhos. Lembra como era bom? Se é dia ou noite, não importa. Vá lá para fora e viva. Quando estiver fazendo tudo isso, você vai descobrir um jeito todo especial de levar a vida. Esse é o jeito Jardins de viver. Jardins. A diferença entre morar e viver. FGR Urbanismo. Diferente nos detalhes. O Cicred é uma instituição financeira cooperativa que mantém uma relação muito próxima com seus associados. Além de oferecer a rentabilidade que você precisa, o Cicred ainda divide as sobras com cada um de seus sócios. Mas o grande segredo do Cicred é a sua gente. Uma gente que sonha, que trabalha duro e agora pode ainda mais. Fique ligado. A partir dessa semana, você vai conhecer histórias dessa gente que coopera e cresce.